Bom, aparentemente, eu finalmente estou conseguindo gravar esse jogo, porque, meu amiguinho, esse jogo é problemático para se gravar, certo? Mas enfim, fala aí rapaziada, como vão vocês? Bem, espero que sim. Famigerado de homens, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, e dessa vez Resident Evil HD Remastered. Esse aqui é um... eu esqueci toda a história desse jogo, mas eu acho que ele foi um remaster do Switch, se eu não me engano, e aí ele teve um port pra PC e outras plataformas, se eu não me engano, e eu posso estar redondamente enganado. Mas enfim, o jogo está jogando em 1080 com traduções, meu nobre. Então vamos começar pelo primeiro jogo da saga Resident Evil e ver se a gente entende um pouco da história, certo? Let's go então. Achei legal. Vou querer o largo, controle... pode ser esse aqui. E legenda ligada, obviamente. Easy. Como vocês gostam de seus jogos? Como subir uma montanha? Longo, mas com bastante trabalho. Um bom exercício, mas não muito cansativo, para você relaxar e se divertir. Pô, esse aqui é o primeiro jogo, né? Como subir uma montanha. Bom, a gente pode escolher o Chris ou a Jill. Eu vou escolher de Chris, porque sim. E aqui a gente tem os trajes, né? Que é o Chris do R5. Que é bem bonitinho, para falar a verdade. Porém, eu vou de Chris original, né? Até porque, Resident Evil 1. E sim, eu vou jogar de Chris. Podem me julgar. O grupo do R5 está voando ao redor do rosto, situado na Raccoon City, onde estamos procurando o helicóptero dos nossos companheiros, Bravo Team, que desapareceram durante o meio da sua missão. Chris, você não encontrou ele ainda? Não, não ainda, friend. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently beaten. The Bravo Team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo Team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members. Oh, oi. And it turned into a nightmare. Joseph. Joseph. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, não, não! Não, não, não! 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 Não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Rensigou um cacete Acho que aqui vai ter um monte de coisa mesmo Se eu não me engano Era mesmo pra gente estar vindo por aqui Ai, aqui vai ter um monte de armadilha Vai ter zumbi E zumbis levantam Ó Ó Ou não, né Eu lembro que esse aqui levantava Uma hora Imagina que esse zumbi dá um gemidão Desconfortante Desconfortável, desconfortante Vamos dizer assim Ou as duas coisas Ah, aqui que é armadilha Acho que aqui não tem Zumbi, é só armadilha mesmo Que essa chave a gente vai pegar e vai dar bosta Se não me engano tem um puzzle Que você tem que fazer pra dar certo Você tá trancado Emblema de um elmo Beleza então meu nobre Mas é bem difícil se concentrar aqui nesse mapa Cara, eu não lembro como é que Será que é só ficar aqui? Chave da mansão Chave da mansão Assim, eu peguei no canto que Fuck Eu não salvei De novo Ai, não, 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 não Por favor, irmão Por favor, por favor, por favor, por favor Ai, como é que faz? Como é que faz? Eu não sei se vai desativar essa Esse mecanismo super incrível É uma inscrição, um escudo Morte é tudo Ok Eu aceito a morte? Ou a rejeitarei? Acho que a gente toma dano Se a gente raspar ali A morte é apenas o começo Opa Que incrível Minha câmera acabou Era bom eu recomeçar Até porque Só tem 15 no bruto, tá ligado? Opa Ai, não, 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 não Ah, velho Uma milagre Não, 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 não Vem Por aqui a gente também vai passar Várias e várias vezes Era bom limpar Pô, mas a gente gasta muita bala Pra matar um tiozão Puxa quieto Vamos começar a economizar Flash dourada Vou Pera Sim, jogo Já sei Vou pegar aqui essa munição Temos 30 balas Ai, já dá pra matar esses Ah, velho Caramba Me Larga Tá, já coloquei a mãozinha no Um vírgula Tá, destranquei uma Estrancado pelo outro lado Entra, Cris Ai, eu tô sem câmera, velho Eu não posso ficar sem câmera Oh, yeah Oh, yeah, então Nossa, a gente tá muito fodido Vamos só Dizer aqui Mas eu acho que se a gente Examinar isso aqui Ele vai separar em dois Tá ligado Então remove a cabeça da flecha Peridote Tá Bom, a gente tá no andar de cima Eu não sei Opa, um punhal Esse punhal aqui é de defesa Tá, isso aqui vai ensinar só a gente equipar um item de defesa Tá, então eu não vou ler, não Tá vindo pra cá, tiozão Problema de espada Ai, velho Não vem pra cima de mim, não Por favor Se não me engano, esse daqui não abre Abre sim Onde eu estou? Eu não sei onde eu estou Entra de novo Mas se a gente deu a volta Mas A gente tá no andar de cima Por uma parte da esquerda Eu tô com medo de dar de cara com ele É, foi isso que aconteceu Tiozão Eu vou lutar com você a moda antiga Vou te rodar no cenário Ah, lembrei que parte é essa Ah, ele tá aqui Não, não, não Jogo Vamos abrir essa janela Caramba, mas você Foda-se Tô sem vida Ei, ei, ei Morreu? Ah, fez a pocinha de sangue e morreu O que é ruim, na verdade Ah, é A gente vai empurrar isso aqui lá pra baixo Não é? Se não me engano, é só isso que tem pra fazer aqui O cenário não tá ajudando muito, sabe? Bora Bora, Cruz Continua Oh, yeah Puzzles Aquela porta ali eu já chequei ela Oi, irmão, você não tava com a pocinha de sangue? Morreu Tá morto ainda Ah, tá trancado O emblema da espada Esqueci, foi mal Bom, acho que só tem caminho pra lá, então Já fizemos tudo que tinha pra fazer aqui Então Só descer Ah, chegamos no principal Feliz, então Tá, pra esquerda não vai ter nada Não sei se aqui dá pra entrar Trancado pelo outro lado Beleza Continuar por aqui Trancado Emblema de armadura Beleza Trancado Emblema de espada Eita, caceta Se não me engano Ia ter um tiozão aqui, não? Menos mal Aqui é uma porta Que ela tá destrancada Mas eu sei que se abrir Ela dá bosta Então eu vou Deixar ela tranquilona ali Aqui por trás Se não me engano Tem outra porta Que abre Que não é nada legal Um portão Que vai lá pro lado de fora A gente pega um livro Muito foda lá Inclusive Porém Vamos Resolver o primeiro Enigma do jogo Espero que não tenham Bichos aqui Por enquanto Você vai pegar um Pedra azul Com certeza Se não me engano Não dá pra subir Aqui não Exato É só isso É só isso mesmo Tenho certeza O jogo Não vai me dar Bosta nenhuma Tá aquela flecha dourada Eu não sei o que que faz Eu também não sei Nada do que está acontecendo Máquina de escrever Máquina de escrever antiga Vamos usar uma fita de tinta E salvar o nosso progresso Oh yeah Bom Poderíamos prosseguir Porém Irei fazer algo antes Provavelmente vocês já sabem O que é Ou não Eu vou prosseguir ainda Vou deixar dar uns Meia hora Talvez até 40 minutos Cara É muito legal Essa dinâmica De tipo Nossa Era só uma Uma coisa E virou uma coisa incrível Emblema de elmo E aqui tá aberto Cara Essa parada O jogo é bem intuitivo Tá ligado Só é ruim Quando todas as portas Abrem Aí Fica Foda De saber Pra onde você vai Tá ligado Fora isso Ele é bem Tranquilão mesmo Não 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 Quase que você faz merda Isso Trancado E por aqui Não 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 É Eu acho que é só um pouquinho Aí Entra pra cá Oh yeah Conseguimos O jogo já tinha isso Tipo Mano Faz um glitchzinho Aqui Que você faz uma coisa Foda Não dá mais não Oh yeah Não 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 Peliza Suba Tem um mapa do Primeiro andar da mansão Meu nobre Claro que eu quero pegar um mapa Máquina de escrever Só que tem um Tá vermelho Então a gente não pegou Todos os itens Ah Deve ser aquele Bagulho foda Beleza Você pegou o mapa Do primeiro andar da mansão Pode descer Chris Muito obrigado moça Era só isso que tinha pra pegar lá dentro Não era? Aqui na porta Dá pra ver ele brilhando O que que tá escrito aqui em você? Mulher tirando água Muito intuitivo você Não é mesmo? Cara a gente tá sem vida Tá ligado? Só que até agora não tem um baú Então A gente não tem muita escolha Olha outro punhal Temos dois punhais Várias obras de arte Achei que eu tava apertando um F Mas Acho que nesse canto aqui Tem um quadro foda Que ele vai dar uma analisada Ou não? Enfim Foda-se Opa Tiozão Oé Chris Ah Então era pra gente vir pra cá Antes de tudo Não 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 Ah jogo Vai se Fudei Eu morri Ah não Tem um punhal Toma safado N Eu só tenho que virar certo pra ele Sem gastar todos os meus punhais Foda-se Morreu assim Bem Bem Trouxa mesmo Ah claro né A gente feou dois punhais Na cabeça dele Sério que eu não posso pegar meu punhal Eu gastei dois na cara dele Ó velho Era só andar pra trás E é isso Tá ligado Uma imagem sinistra Da mansão Tá bom Cara o que a gente pegou aqui Tá ligado Não a gente pegou nada de útil Ah deve ter uma cutscene foda agora Eu acho Espero Não é É só isso mesmo Tá vamos subir Ver o que que tá Carregou Estranhei porque Pô Tá no SSD Tá ligado Putz Não não Chris Vamos voltar Voltar Que é legal Aqui em cima Mansão é foda Deixa o zumbi quietinho Aí fora Não criemos pânico Não é mesmo Ah velho Eu tô triste Que eu gastei um punhal Na cabeça daquele otário Caramba Acho que M é o mapa Exato Tá já pegamos tudo por aqui Porta de cima Pelo visto É destrancável É destrancável Porém a gente não tem nenhum item Foda elástico pra usar Tá ligado Ah não Essa porta aqui Eu já Já entrei Era outra coisa Eu confundi os lugares Desculpa Ai que problemático Por aqui Beleza É que eu vim direto aqui Não era aqui que eu ia vir Calma Ju Era aqui que eu queria checar Ai eu sei o que que entra aqui Apertei pro botão errado Desculpa É octagonais não era? Lindamente cortada e polida É só isso mesmo É É isso Tá ligado? Não Você não queria saber O que tem do outro lado da porta Rapaziada Eu não sei o que eu faço Não sei Eu não tenho Ideia Eu acho que assim Cortando as partes Que eu fiquei só andando Pelo mapa Eu acho que eu não falei Nada muito importante Nesse vídeo Então vamos É eu vou ter que voltar Com a minha câmera Daqui a pouco Então Eu já vou parar por aqui Só vou Abrir a porta Lá de fora E já voltamos Com o vídeo Certo? Ou Kratos Eu tô viciado Em falar Kratos Oh yeah Let's go Continuar então Minha cadeira é toda Torta aqui Eu espero Espero que não esteja Muito tempo assim Mas enfim Primeiro passo É andar com essa Bossa aqui Equipada Não Cai de novo Ah Esse aqui não Ele pega assim Aqui eu sei que a gente Vai passar muito Então Ele não quer matar o bicho não Gostou Trancado pelo outro lado Mas putz Tá tudo trancado pelo outro lado Irmão Levanta logo Se você quer Levanta Caramba Ah não é outro Lá na Agora que eu vi ele Seria bom eliminá-lo Olha eu posso tá Não Calma Ô meu amigo Eu posso estar equivocado Querendo eliminar todo mundo Mas Ah tem uma caixa ali Eu vou precisar pegar Eu posso só Tá ligado Tipo Vem cá tiozão Só os comandos não me trollarem Em esse cantinho Daqui ó Onde já tem um tiozão Aqui amigo seu Eu passo daqui Oi Só que agora eu tenho que ser rápido Ah não tem espaço Ah é uma Precisa criar uma caixa Cheia de item Foda Só uma munição de shotgun Deve ter ficado tranquilo ali É pra cá mesmo Ô Kratos Ai velho Easy Easy demais Usa rápido Que tem um bicho atrás de mim Ai não 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 Ai irmão Holy Mas se eu não me engano É aqui que a gente desbloqueia A segunda forma Do zumbismo Tipo Eles ficam tranquilos Até esse certo momento Que é onde a gente vai Despirocar eles Ai meu nome Ai que vai ter um livro Do capiroto Não Quero não brigar Eu lembro se é aqui Ou se é só depois Tá ligado Posso estar redondamente enganado Não pode ser só lá na frente Se eu não me engano É aqui que a gente usa Essa bosta aqui Não é Talvez Tá bom Olhos, nariz e boca Essa daqui é toda Fuditona Ok Vou abrir essa Vou pegar esse livro Vou pegar o livro Espero que isso aqui não abra Não Não, não, não Quero só Examiná-lo Livro das maldições Opa Vou remover a chave Não precisa abrir o livro As quatro máscaras Uma máscara que não Fala do mal Uma máscara que não sente o mal Uma máscara que não vê o mal Uma máscara que não fala Sente ou vê o mal Quando todos estiverem no lugar O mal despertará Ok O livro Sumiu Vamos examinar Pra ver qual a Qual o emblema Do punhal Do punhal Uma espada Agora ela fica com o nomezinho Chave da espada É esse tipo de avanço Que eu estava falando com vocês Esse tipo de avanço Que é legal Nunca ande Nunca ande com a sua arma descarregada Isso pode te matar Aprendi isso em Resident Evil 2 Oh yeah Temos a chave da espada Então Zumbi Você não levantou Umas cinco vezes Então fica na moral Já dá pra gente usar isso aqui Mano Acho que a gente tem que ver Primeiro É isso vai ter que ver Um cutscene Onde fala Ah você tem que usar isso aqui E tal Não sei o que E catar aplausos Porque os zumbis só morrem mesmo Quando você usa Bagulho neles Queima no caso Mas acho que tem que ter combustível É tem que ter um cantil O nosso cantil Acho que dá pra gente usar Umas três vezes Tá A chave da espada Eu não lembro Onde ficava O Chris podia dar uma ajuda Na gente Enfim Esse aqui é do Elmo Tá Vamos do início Por aqui Na verdade Eu sei onde tem uma Eu sei bem onde tem uma Porém Meio longe A gente salva É bom salvar Já estamos com a espada Vamos usar uma fita de tinta Só sobrou uma Mas sempre que a gente pega São Sempre que a gente pega Uma fita de tinta Sempre vem duas ou três Tá ligado Por mais que o jogo esteja no difícil Sempre vem duas ou três Será que não fica Marcado no mapa Não mesmo Caramba Vamos lá Nada, nada não Armadura Se não me engano Essa daqui é da espada Também Ou não Posso estar Redondamente enganado Ô amigão Ajuda firma Usou a chave de espada Se não me engano Esse é um quarto seguro Seja um quarto seguro Por favor Isso aqui não me parece seguro Não me parece nem um pouco seguro Mas tem item É o que importa É o que importaria Se tivéssemos espaço Tem um tiozão Dois tiozão aí Dois tiozão aí E aqui a gente Coloquei o elevador Você não dá uma dentro em Chris Tá mais fudido que o Leon Enfim Vamos deixar pra depois Não é pra agora É pra agora Mas já uns três de uma vez Vem pra cá Tá vindo de trás também Não Feliz então Não me pega Não me pega Não me pega Não me pega Ah Obrigado Oh yeah Mas jogando assim parece até um profissional Vamos lá Risão Se não me engano A gente só liga energia lá fora Que é bem frustrante Trancado pelo outro lado Essa daqui Amigo não levante Obrigado Você me deixa muito feliz Ficando deitado É O corvo que reviviu? Não tem um monte de corvo aí Será? Não, 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 não Ai, velho Podia ter deixado os corvinhos tranquilos Ai, não, jogo Atira no corvo Atire no corvo Ai Burrice Espero que eles estejam tranquilos Oi Tudo bom? Desculpa, tá? Não, isso não Isso aqui eu quero ver Eu tô cheio Ok Não dá nada não Mas que corvo resistente, hein? Existe uma 9mm Homem é brabo demais Nossa, 10 minutos Já tá fazendo muito tempo Esse vídeo aqui Rapaziada Eu não posso demorar muito Vou foder a gente Tá Essa chave da espada Acho que a gente vai poder usar ela aqui Quando Quando ela não tiver mais utilidade A gente vem aqui e troca uma pela outra É bem inteligente falar a verdade E parece que a ideia é minha Fala que é a chave da espada Vai Elmo Até agora só tem Porta de elmo aqui Tô com medo de entrar naquele lugar lá de novo E não ter Chave de Chave não Porta de Espada Ai, caramba Pelo menos a gente não vai tomar um dano de trouxa se a gente morrer, né? Mas enfim Porque a gente não pode pegar nenhuma erra, velho Caramba, eu sou muito inteligente mesmo Morri Ah, não, tem o punhal Trancado pelo outro lado Feliz Aqui não é nada legal Epa Estou preparado, amigo Tchulzão Trancado pelo outro lado Isso aqui já tava aberto? Não lembro Já Ah, era aqui que eu tava falando, ó Essa aqui eu sabia que era da espada Eu lembrava A única O jogo, uma Um lugar seguro, não? Não mereço Calma, tiozão Eu sou pacífico Puts Opa Quantas balas eu tenho É foda, né? Mas o bicho não morre Aí também é complicado, né, amigo? Ai, carambolas Bom, rapaziada Creio que o vídeo já vai ficando por aqui Até porque a gente fracassou bastante, né? Então O progresso que a gente teve foi só esse De conseguir a chave da espada E tal Porém, eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal também E ativar o sininho para as próximas notificações E, mano, é bem importante que você me siga nas redes sociais Para ficar por dentro do canal e etc e tal Então é isso aí Falou É nóis Tchau 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 Tchau